o meu deus do céu ele morreu fazendo o que a gente tá fazendo tá dormindo ai meu deus do céu que que ele tá fazendo aquele gambázinho tá quietinho ali é gente não chega perto não agora pronto o gambá dormindo assim parece uma raça dá um biscoito pra ele agora eu vi que agora ela achou essa casa pra morar sem medo de mim tá uma fodida agora coloca mais em gente de boba dormindo em cima da mesa vai e agora eu adoro é manso gente ai meu deus o gambá pariu em cima da mesa gente ele pariu ela né gente do céu por isso que ela tá quietinha mãe deixa deixa ela só vai tirar isso aqui ué a gambá a gambá sei lá como que fala pariu em cima da mesa minha nossa era só que me faltava misericórdia deus eu sou teu filho galera agora a gambázinho vai ficar ali com os filhotinho dela na hora que ela quiser sair né porque mesa interditada e nós vamos deixar ele mesmo que eu acho que ela deve ter trazido filhotinho dela pra cá com medo sabe de cobra sei lá o que e nós vamos deixar a minha mãe veio aqui no quarto falar que uma moça que mora aqui na aldeia falou pra ela que quando é assim quando tem sarue que é o nome né gambá é sarue tem que ligar pra portaria que aí eles vêm aqui o pessoal daqui do condomínio e tira sabe que como esse condomínio tem bastante animal é assim que funciona e aí a minha mãe vai fazer minha mãe fez isso na verdade né porque ela já veio aqui tem tempo lá então chama mãe aí chamou a portaria e já deve ter tirado já o sarue daqui já o estesse bom